Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui organizando, né, meus hidratantes e eu vou mostrar pra vocês a minha coleção atual, né? O tanto que cresceu, viu, gente? Que eu tinha poucos, assim, é, poucos não, eu já comecei o canal com a quantidade até significativa, mas eu tava olhando aqui, gente, eu tenho muitos hidratantes, vou até fazer um check-up aqui, que é o que eu vou usar primeiro, ou não, pra não tá perdendo nenhum, né? Aí, como eu tô organizando, assim, vou gravar um videozinho pras meninas pra mostrar pra elas um por um dos meus hidratantes, tá, atuais. Lembrando que o primeiro vídeo que eu fiz no canal, gente, foi dos meus hidratantes e óleos. Hoje eu só vou mostrar os hidratantes, tá, atuais. É, alguns hidratantes eu dei, né, pra minha mãe, pra minha sogra, pra minha irmã, então hoje é os que eu tenho, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem. Vou começar, né, mostrando esses aqui que eu tenho da Boticário, que é da linha, eu tenho dois da linha Floratas, eu tenho esse aqui, o Flores Secretas, tá? Esse aqui é um cheirinho bem gostoso, só que não é um cheirinho que eu gosto muito, assim, de usar, né? Eu também não fui muito, assim, com perfume. Eu tenho esse aqui, que é o Florata em Rose, esse aqui tá por aqui, gente, ó. Eu uso bastante ele, tá? É um dos meus preferidos. E esse aqui é um novo, né, que é o do Glamour, que eu amo, né? Eles são hidratantes muito bons, absorvem super rápido na pele. Eu tenho esse aqui de Limão Siciliano, da Scala, eu uso pouco, tá? Eu uso geralmente depois que eu depilo as pernas e passo ele, tá bom? Tenho esse aqui, que é uma Bruma, né, que também é um hidratante, do Love Lily. Tenho esse, que também eu usei bastante, também, do Quid-se Bem de Leite. Esse aqui é um dos queridos da linha Estância, de Karité, que eu estou apaixonada por ele, tá? Esse aqui vocês verem quase todos os usados da semana, que é o mousse da Nivea, que é maravilhoso, gente. Esse hidratante, ele é espetacular, tá bom? Super versátil. Eu tenho esse aqui, que é da linha Exmoça. Muito gostoso esse aqui, tá bom? Esse aqui da Encanto, tá? Fascinante, é a flor da pele, flor de Jade. Esse aqui eu nunca usei, tá? Ele chegou e meu filho derrubou ele, quebrou a tampinha, olha. Nossa, criança, pequena, vocês sabem como é que é, né? Mas ele é bem gostosinho. Eu pedi o splash dele, eu estou esperando chegar para usar junto. Tenho esse, que é um querido, né, do De Leite. Esse aqui, para mim, é acetinado, tá? O de potinho. Esse também, que eu estou no projeto para secar, para não perder, tá? Do Egeo Bomb. Esse aqui é hiper, mega hidratante. Nossa, hidratação mais de horas e o cheirinho é bem gostoso. Eu tenho esse do Egeo Shook, tá? Maravilhoso. Tem um cheirinho bem gostoso mesmo. Esse aqui do Egeo Dulce, né, que não poderia deixar de ter, gente, que ele é espetacular. Esse aqui é muito bom. É o cheirinho do nosso antigo Egeo, tá? Quem é órfão? Eu tenho esse da Ecos Castanha, tá? Quem gosta muito de usar ele quando vem aqui em casa é minha irmã. Ela gosta muito desse hidratante aqui, o Ecos Castanha. E eu potencializei com óleozinho. Tá? Até o cheirinho dele aqui, ele é muito gostoso. Tenho esse do Obsessão com Baunilha, tá? Maravilhoso. Esse aqui foi descontinuado, infelizmente, pelo Eudora, tá? Esse aqui é do Egeo, né, On Meal. Gosto muito. Ele é fruta cor, tá? Quando você passa na pele, ele fica com umas coisinhas entre rosa e roxa. É bem legal. Eu tenho esse aqui da The Body Shop, tá? Que é o Rosas Ingleses. Maravilhoso. Tá até bem empoeirado. Quando eu deixo ali perto do... Entre uma mesinha, perto do banheiro, ele ficou empoeirado. Gente, ele é muito bom. Super versátil também. Esse aqui também é recente, que é do Biografia, tá? Uma delícia esse hidratante. Ele é muito bom, gente. Ele é super, assim, refrescante, tá? E não deixa a pele pegajosa. Tenho esse, que é um dos queridos também, que é do Lobby Lily. Que eu amo. Se deixar, eu uso sempre. É porque eu tô só com a mão. Mas esse aqui eu já usei bastante. Ele é novo na minha coleção. Eu tenho essa manteiga aqui da Eudora, gente. Que ela é maravilhosa. Da Bella Lam. Esse aqui eu não sei se vai dar pra mim abrir. Gente, ó. Acho que eu vou abrir com essa mão aqui. Olha a consistência dessa manteiga. É deliciosa, gente. Nossa, mas só dá pra usar mais, assim, no friozinho, tá? Gosto muito. E super, pra quem tem pele, assim, bem ressecada. Aconselho a estar usando esse aqui. Porque ele é muito bom. Tenho esse acetinado de ameixa, né? De oboticário. Que é maravilhoso, gente. Delicioso, tá? Vale cada centavo esses hidratantes acetinados do boticário. Tenho esse do Elyse Blank, tá? Que é um dos meus perfumes aí preferidos da vida. Gosto muito desse hidratante. Tem esse aqui que substitui perfume, né? Substitui demais. Tenho esse do Florat em Blue. Que foi em edição especial. Veio junto com o kitzinho, né? Do Dia das Mães. Bem refrescante. Ele vai na mesma vibe desse do Biografia, tá? É bem levezinho. Bem refrescante mesmo. Tenho esse do My Liri. Que substitui tranquilamente o perfume, tá? Ele tem as mesmas potências, na minha opinião. É bem gostoso. Esse da Lincanto, né? Intense. Flor da pele. Ameixe Avelã, da Avon. Bem gostoso também. É bem consistente. Essa manteiga do Lelud S. Blank. Bem gostosa também, tá, gente? Essa aqui eu usei pouco. É mais pra usar, assim, em dias mais amenos, sabe? Porque ele tem um docinho bem gourmand mesmo. Tipo de... Parece um sorvete. Tenho esse que é de coca e abacaxi da The Body Shop. Bem gostosinho também, tá? Esse aqui também é bem gourmand. No calor não dá pra usar. Essas manteigas, gente, são super consistentes. Eu não sei se eu vou conseguir abrir. Ai, não vou conseguir abrir pra vocês. Mas é super consistente. Eu vou estar mostrando pra vocês a consistência da anulizagem da semana. É bem consistente mesmo. E aqui são os hidratantes de bisnagas, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho esse aqui, que é o recente, que chegou pra mim nessa semana. Que eu comprei uns produtinhos no Boticário. Aí você podia comprar ele por R$ 9,90. O da linha Calma, que é maravilhoso, de 100ml. Muito bom esse hidratante. Delicioso. Ó, o Boticário podia fazer um splash, gente, dessa linha. Nossa, eu acho que ia vender muito. Porque pensa no cheirinho calmante, gostoso. Parece cheirinho assim de bebê, sabe? É bem gostoso. Eu tenho esse da Johnson, que tem partículas de brilho. Então é ótimo pro verão. Pra quem tá indo pra praia, sabe? Pra passar depois um pós-bronze. Fica muito bonito mesmo a perna. Não sei se dá pra ver, ó. Mas tem umas partículas de brilho. É bem bonito esse hidratante. Cheirinho de farmácia, bem baratinho, tá? Tenho esse da Giovanna Baby, o Black Vanilla. Bem frutalzinho, bem gostoso. E tenho esse do Luminis, né? Delicioso, bem delicado. Eu uso com o outro perfume da linha, o Luminis Amor. Eu tenho esse que é um xodazinho. Da Chime, o Easy Clean. Ele tem a sensação de deixar a pele bem geladinha, tá? Bem gostoso. Esse do que foi lançamento esse ano, né? Da linha Cuid-se Bem, Sol e Água Fresca. Ele é bem gostosinho também. Gourmão, cheirinho frutal do coco, sabe? Bem fresquinho, gente. Da linha Native Spa, eu tenho o de Quinoa. Muito bom. Esse aqui tem fator 15, tá? Então você passa na pele e ainda tem a função de protetor solar. Muito bom. Eu acho que é o primeiro da linha que tem fator 15. Vale cada centavo. O de caviar, que é delicioso, tá? Que eu amo usar com splash. Tem o hidratante, tem o splash, tem o molho. Que eu sou apaixonada por essa linha. Esse aqui é da Quentice Berenice, desobediente. Substitui demais o perfume. Então, assim, quem tem esse aqui não precisa, assim, né? Porque às vezes o perfume é caro. Essa loção é maravilhosa. Parece acetinada. Eu tenho esse aqui da linha... Ui! Dreams, né? O céu de baunilha. É delicioso. Dá pra usar também muito com cofre paradiso. Porque são fragrâncias bem parecidas. Eu tenho esses dois aqui da Avon, gente. Que eu não recomendo. Eu não gostei muito, tá? Eu tenho do Blue Blanc Harmony. E do Faroe Infinity. E tenho também o do Attraction. Só que tá em outro lugar. Eu vou até dar pra minha irmã. Pra ela passar, assim, nos pés e nas pernas. Não recomendo. Não tem o cheirinho do perfume, tá, gente? Então, assim, foi hidratantes que eu vou dar pra alguém pra passar pra frente. Porque eu não gostei muito, não. Tá bom? Eu tenho esse aqui da Paixão. Que eu uso, assim, muito. Principalmente em dias mais frios. Tem o cheirinho, gente, do... Dá pra usar tranquilamente com qualquer contratipo do Good Girl. Ou com o próprio Good Girl. Uso muito com Florata Red, tá? Tem o cheirinho, assim, bem compartilhável com ele. Tenho esse aqui do Chique, né? Do Hippie. Que vai sair de linha. Como eu falei pra vocês no videozinho aí da revista. E, infelizmente, né? Eu gosto muito dessa fragrância. Tenho esse de morango e leite. Que eu uso pouco, tá? Eu gosto mais do hidratante do que do Splash. O Splash não me encantou muito. Mas o hidratante eu gosto. Tenho esse do Elize Nuit. Que tem partículas de brilho. Ui! Esse aqui é mais fácil pra abrir. Ó. Ui! Esse aqui tem partículas de brilho, ó. Então, assim, pra usar à noite mesmo. É bem gostoso, tá? E tem o mesmo cheirinho do perfume, gente. Mesmo cheirinho. Ui! Eu tinha um acetinado. Mas acabou. Depois eu guardo direito. Tenho esse da Barbie. Que foi descontinuado da Avon. Esse aqui eu já gostei, tá? Tem partículas de brilho também, ó. Não sei se dá pra ver. E tem cheirinho de chiclete frutti frutti. Tem partículas de brilho. E esse aqui o brilho é bem intenso, tá? Mais intenso que do, por exemplo, do Elizei. As partículas de brilho são bem visíveis, ó. Tá vendo? Ó. Bem mais visível do que o Elizei Noite. Tem o esse do Amonuar, que substitui também o Splash, tá? Bem gostoso. Bem docinho. Amo. Tem o hidratante de banho do Elizei Blank, que vai estar na promoção desse ciclo também. Esse aqui você usa no banho e tira o excesso, tá? Bem gostoso. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Seja como o Flor, já usei bastante. Acho que o dos de Viznag é um dos que eu mais já usei, tá? Ele é super versátil e combina... Olha, gente, desculpa aí o barulho. Nossa. Quando eu comecei a gravar o vídeo, tava bem em silêncio. Agora já tá desse jeito. Mas eu vou falar um pouquinho mais alto pra não perder aqui, né? Esse aqui substitui com vários perfumes, tá bom? Pra quem não sabe, eu moro embaixo de... O mercado, né? Então toda hora é descarga e frete. Então se eu for esperar uma hora tranquila pra gravar pra vocês... Esse aqui do Be My Self também substitui o perfume. Ele é muito forte. Usado junto com a fragrância. É delicioso. Esse aqui é cheirinho de coco com baunilha, tá? Ele é maravilhoso, gente. Nossa, pra usar agora nos tempinhos de chuva, é bem gostoso. Tem o do baunilha real, que é muito bom. Nossa, delicioso, gente. Esse aqui é bem gostoso mesmo. Gostei mais do hidratante do que do splash também. Esse aqui do Desejo por Coco e Baunilha. Esse aqui também vai ser um que vai sair de linha, tá, gente? Existe um ciclo 15. Então quem quer edição limitada mesmo. A Eudora já avisou que vai ser a última vez na guia, tá? Esse aqui. Tem o Dreams, né? Viagem Encantada, que é maravilhoso. Que também tem partículas de brilho, tá? Essas aqui são as partículas de brilho bem discretas. Mas é visível também. Não sei se dá pra focar, ó. Tem umas partículazinhas de brilho. Deixa a pele iluminada. Bem legal. E tem esse, né? Que é do... Tem um drama que é contratipo do La Via Belle. Que substitui também demais o perfume, tá? Tem o mesmo cheirinho do La Via Belle. Gente, eu gostei mais do hidratante do que do próprio contratipo. Eu comprei um de 30ml e não gostei muito não, tá? Achei que não é 100% igual não. Mas o hidratante é maravilhoso. Então é isso, pessoal. Esse foi os meus hidratantes atualizados. Gente, não precisa ter esse tanto de hidratante, tá bom? Então, como vocês sabem, eu tenho um canal. Então, assim, a gente acaba consumindo até um pouco a mais do necessário. Só queria mostrar isso aqui mesmo pra vocês. Porque, infelizmente, gente, hidratante não é igual perfume, né? Que não vence. Então, eu vou ter que me programar aqui pra não tá perdendo produtos. A maioria dos meus hidratantes vence a partir de 2021, tá? Eu acho que tem uns dois ou três que vence ano que vem. Então, eu acho que se eu quiser ficar o ano de 2020 todinho sem comprar hidratantes, eu posso ficar, né? Mas a gente sabe como mulher é. A gente sempre quer ter o perfume e o hidratante junto. Então, a gente tem que se controlar um pouco, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Fiquem com Deus. Deixem nos comentários quais são os seus hidratantes preferidos, tá bom? Um grande beijo a cada um. Fiquem com Deus e até a próxima.